E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Japetan, e galera no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a live da 1.6, agora temos o horário marcado aqui, o mesmo horário que a gente já sabia, a gente especulava que seria esse horário, e agora foi confirmado, então a live da 1.6 será ali sexta-feira, dia 28 de maio, a chinesa vai começar às 9 da manhã, e a inglês vai começar meio-dia, eu vou estar em live para fazer essa tradução do chinês, alguém vai traduzir para o inglês, depois eu vou traduzir no inglês para o português, então é mais ou menos ali por volta das 8 e meia da manhã, eu já vou estar em live, então não percam, tanto no YouTube quanto na Twitch, outra coisa aqui também que anunciaram é o evento Pegue-me-se-puder, ele vai começar hoje na Ásia, tá? Às 23 horas da noite, eu também vou estar em live fazendo, então se você quiser ver em primeira mão como que funciona esse evento, não percam aí a live de noite. Agora no server da América, esse evento aqui do Pegue-me-se-puder, vai começar só quinta-feira, tá? Quinta-feira aqui, meio-dia. Bom, mas vamos falar aqui sobre essa live da 1.6, né? O que a gente pode esperar, né? Eu fiz vários vídeos sobre tudo que eu vou falar aqui, né? Mas vamos fazer uma recapitulação, assim, um resumo, né? De tudo o que a gente pode esperar aqui dessa live da 1.6. Então a primeira coisa aqui, né? O banner, né? Da Klee e do Kazuha. Inclusive, eles fizeram aqui o anúncio da 1.6, eles não colocaram o Kazuha aqui. É, talvez eles façam uma surpresa lá durante a 1.6, né? Ou, não sei, às vezes os caras, sei lá, mudaram de ideia. Não, mas é quase, é 99% de chance, tá? Que vai vir o Kazuha e a Klee, tá? A segunda coisa que a gente pode esperar, né? São skins da Jean e da Bárbara, ó. Como a gente já pode ver aqui nessa imagem, né? Elas vão participar ali daquele momentinho lá que eles ficam lá conversando, né? Vai ter aqui a Jean e a Bárbara e aqui atrás já dá pra ver as skins dela. Lembrando, né? Que a skin da Jean provavelmente será paga, já a skin da Bárbara provavelmente será ali de graça. Agora, a respeito dos banners aqui, é bem provável que seja primeiro o banner da Klee e depois o banner do Kazuha. Então aí, no caso, seria aqui o primeiro banner da 1.6, né? Dia 8 de junho ali com a Klee. Eu fiz uns predicts aqui, mas não tem nada de sonho, tá? É só predict meu. Então, né? Não levem muito a sério. E aqui o outro banner seria dia 29 de junho, da 1.6 também, o Kazuha, tá? E aí, só depois dia 20 de julho que começaria a 1.7, beleza? Então, passando aqui, outra coisa que a gente pode esperar é vários novos eventos, né? Então, o anúncio de todos esses novos eventos, mais ou menos ali 5 eventos ou mais, né? A nova área, né? O arquipélago, a gente já sabe ali mais ou menos, né? Como que vai funcionar. Tem várias ilhas, tem um negócio de maré e tal. A gente vai poder andar de canoa, né? Barquinho lá, o Skiff, né? Que eles chamam. Que a gente vai poder pilotar lá e fazer as missões. É, introdução, né? Sobre Nazuma. Ali vai ter uma história, né? Vai mostrar Beidou, provavelmente. Ali ela tem um papel importante ali, nessa introdução, né? Outra coisa que a gente pode esperar também é o novo Boss Elite, né? O Mago Kenki, que é um samurai que vai custar 40 de resina. Igual o Hipostasis ali, o Regiswine. E quando você mata ele, ele vai dropar o item que você vai servir ali pra upar o Kazurra. Beleza? Mais coisas que a gente pode esperar também é melhoras no Bully, né? Como eu falei no vídeo passado lá. E por último aqui o Buff, né? Na Proficiência Elemental, que eu também já fiz vídeo sobre. Lembrando, né? Que o Kazurra vai ser bem focado ali em Proficiência Elemental. Então, por isso que eles estão buffando, né? A Proficiência Elemental. Porque não é um status que a galera utiliza muito. E o Kazurra vai ter bastante foco ali em Proficiência Elemental. Então, vai ser um ótimo momento pra eles fazerem essa mudança. Beleza? Então, galera, agora eu vou falar rapidão aqui sobre o novo evento, né? O Pegme Se Puder. Eu vou fazer um vídeo guia, tá? Depois que começar aqui o evento, eu vou fazer um guia bem explicadinho e tal. Mas aqui, nesse vídeo, eu só vou dar um resumão aqui. Explicar mais ou menos como que vai funcionar esse evento pra vocês. Mas aí depois, quando eu estiver já jogando, né? Na prática ali, aí eu faço um guia completinho, beleza? Então, pra você poder participar aqui desse evento, você vai ter que ser Rank de Aventura 20 ou mais. Nesse evento aqui, ó, tem um Healichur estranho, né? O objetivo desse evento é você procurar esse Healichur estranho e matar ele ali pra ganhar os prêmios. E pra você encontrar ele, você vai ter que conversar com outros Healichur com a ajuda da Elon Musk, né? E com o dicionário de Healichur Lace também. Então, você vai procurar pistas, né? Com o Healichur, pra saber onde está o Healichur estranho. E depois que você encontrar, ó, tá até mostrando aqui, ó, sites, são sete dias, tá? Então, depois que você encontrar, né, o Healichur estranho, vai ter a areazinha aqui, ó, pra você falar com o Healichur normal, né? Pra ele te dar a pista aqui, ó, vai dar a pista. Você consulta ali o seu dicionário pra saber o que que tá falando. E depois que você encontrar realmente ali onde tá o Healichur, ó, aí você vai lá e você vai ter que mudar o horário. Vai ter um horário específico pra você encontrar o Healichur estranho. E depois que você derrotar ele, você vai ganhar os prêmios, tá? E os prêmios são ali gemas essenciais, vai ter essas mobílias aqui, ó, tudo coisas de Lewy, né? E mora e respeita. O total de gemas essenciais vão ser 420. A gente vai ganhar ali 60 gemas por local e são sete locais de avistamento, beleza? Então, o total ali de 420 gemas essenciais. Lembrando, né, que eu vou fazer a live hoje à noite, ali, 11 horas da noite, eu vou estar em live fazendo esse evento. E depois, amanhã, já vai ter o vídeo com guia completinho aí pra vocês, pra vocês não terem problema, né? Que eu sempre faço os guias aí pra vocês, beleza, galera? Então, o vídeo vai falando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, que me ajuda bastante, ajuda a divulgar meu canal. Compartilha aí com os amigos também esse vídeo, convida eles, né, pras próximas lives aí, pra live do evento, pra live da sexta-feira também, né, que vai estar bem legal. Clica no sininho também pra não perder mais nenhum vídeo de Genshin Impact. Vejo vocês no próximo vídeo, galera! Valeu e fui!